Fala pessoal, desde Viana aqui de volta nessa quarta-feira dia 24 de março, véspera de feriado aqui no estado do Ceará. Pessoal, mais um dia trazendo aqui os dados do Açude Castanhão e para nossa alegria o Açude continua subindo, está na cota 79.93, muito bom né pessoal, ou seja, o Açude Castanhão nas últimas 24 horas, ele tomou, aumentou né, 4 centímetros pessoal, 4 centímetros nas últimas 24 horas, olha só, continua recebendo um grande volume de água né pessoal, graças a Deus, todo dia está aumentando essa média de 4 centímetros. O Açude Castanhão pessoal, no seu acúmulo total, desde o dia 2 do 3 até hoje, aumentou 84 centímetros, um acúmulo bem, bem, realmente bem bom né, ainda, graças a Deus, vai aumentar mais e mais, que está chovendo, choveu no Cariri e também ontem choveu no Açude Castanhão, em 4.5 milímetros de chuvas no Açude Castanhão, hoje o Açude Castanhão está com 10,96% da sua capacidade, 10.96% da sua capacidade, amanhã se Deus quiser, nós cheguemos em 11%, se Deus quiser, então em volume de metros cúbicos, 4 centímetros pessoal, é 734 milhões de metros cúbicos, dados de hoje da Cogé, todos os dados são oficiais da Cogé pessoal, então, veja aí essas imagens, Açude Castanhão libera, né, o Rio Jaguari continua, é, a vazão de 4.077 litros por segundo, então, só alegria, olha lá a válvula pessoal, lá embaixo, ó, é por ali que ele libera as águas, é, para o Rio Jaguaribe, e para o Eixão pessoal, ele libera pelo, é, para o canal Eixão, 1.977 litros por segundo, então, veja lá na frente, ó, tem a estação de bobeamento, essas águas aí que são bombeadas, que vão para a Fortaleza, que abastece o perímetro irrigado, é, Chapadão de Russas, que é muito importante esse perímetro, né, a produção de alimentos, de frutas, para poder a gente, é, enriquecer, né, essa, essa, essa região, com bastante trabalho, e não faltar, é, alimento para todo mundo, né, essa produção, muito importante, realmente, para a economia do Vale do Jaguaribe. Um abraço pessoal, deixa o like, até o próximo vídeo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.